Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, saúde, paz e alegria, bom dia amigos, bom dia seguidores, bom dia inimigos, bom dia aqueles que gostam do Rogério, bom dia aqueles que não gostam, mas infelizmente é isso aí, a gente pode agradar, assim como pode não agradar, mas a nossa reflexão de hoje se chama Herói de Todo Dia. Já percebeu que nas histórias em quadrinhos e nos desenhos animados, o herói sempre está disposto a salvar, a ajudar, a socorrer? Nessas histórias, o personagem herói é sempre incansável, não mede esforços para ajudar e é capaz de esquecer das suas vontades e desejos quando precisa agir. Porém, você se deu conta que esses heróis também existem no mundo real? Já conseguiu perceber que a vida está repleta desses grandes heróis? Como alguns heróis dos quadrinhos, esses também que encontramos no nosso cotidiano, não fazem questão da fama e do sucesso, eles preferem o prazer do anonimato, onde a glória e a fama são plenamente substituídas pelo sentimento do dever cumprido. São heróis nossos de cada dia, todos aqueles capazes de chegar ao lar, após um dia intenso, onde o peso do mundo parece descer sobre os ombros e ainda ter disposição para brincar de pega-pega ou de cavalinho com os pequenos que os esperam ansiosos. Não há como chamar de heróis aqueles capazes de deixar de lado relatórios, e-mails e trabalhos, abrindo mão dos compromissos profissionais levados para casa somente para escutar as aventuras e sonhos do universo infantil. É um heroísmo ser capaz de não perder a sensibilidade com as lutas da vida e os compromissos que se sucedem, e entender que o tempo gasto para responder sobre a cor do céu ou as dúvidas mais surpreendentes da vida não é perda de tempo, mas investimento na vida daquele que ama. Esses heróis são capazes de ensinar com leveza da alma e firmeza do agir sobre os valores da vida, sobre a honestidade, o respeito ao próximo, aí a retidão do caráter como indispensáveis para a vida. E para nos ensinar essas coisas, como todo bom herói, esses não gostam do discurso, da frase feita ou do grande diálogo. Ensinam-nos, pela melhor pedagogia, a do exemplo. Nossos heróis anônimos são capazes de dar uma escapadinha da correria do cotidiano só para ver um jogo de bola ou uma... ou uma declamação de poesia que seja. Mesmo que ela não tenha mais que quatro versos. Fazem, não por eles, mas porque sabem que, para seus filhos, isso é muito importante. E fazem tudo isso porque sabem que eles não são heróis feitos para salvar vidas. Eles entenderam, desde há muito, que Deus os fez heróis diferentes. São heróis que constroem vidas. Por isso, são capazes de achar importantes as coisas mais simples, quando as coisas simples são importantes para seus filhos. são capazes de esquecer seu cansaço, compromisso ou seu lazer, para fazer do lazer dos filhos o seu lazer. Eles são heróis porque entendem que tudo isso que fazem hoje, talvez os filhos não entendam, nem consigam reconhecer e agradecer. Mas um dia fará toda a diferença. Eles, os nossos heróis, nunca se cansam e nunca desistem da sua poderosa missão. Isso porque dentro deles há um combustível mágico que os move. Tão mágico que quanto mais eles usam, mais se multiplica o combustível do amor. E alguns de nós ainda temos a grande felicidade de chamar esses heróis por uma outra palavra. Pai. Pois é, gente. É uma grande lição, é uma grande verdade. A palavra que se chama pai. Pai é tudo. Mãe é mãe. E a gente não precisa dizer nada. Obrigado, pai Raul. Obrigado, mãe Chica. Obrigado a todos aqueles pais que ensinam, que ensinaram aos filhos a ter uma personalidade, a terem retidão, terem um caráter, serem serem uma pessoa sincera, uma pessoa transparente, uma pessoa que gosta de ajudar os outros, muitas vezes até esquecendo da família. mas é a vida, gente. A vida nos ensina, a vida nos mostra isso. Fazer o quê? Pai é pai e não adianta nada. Abraço, bom dia, boa quinta. TECA. TREA 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 TREA